Parapaparararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar O meu amor, se ela vai voltar, por favor diga a ela que eu ainda choro A ausência dela, nas madrugadas frias, ainda faço as telas, melodias e poesias, canções Dedicado a ela, amor, se vai me dizer a ela que ainda a solução é viver ao lado dela Tanto amor eu dedico, tanto amor eu sempre dei como dar Vai e conta ela que eu estou sozinho precisando Que ela volte os braços meus, dando o verdadeiro amor que ela me deu Os braços meus, ela sempre dando o verdadeiro amor Vai dizer a ela que sem ela eu não sei viver Vai dizer a ela que sem ela eu não sei O teu amor, o teu amor Morre e vai dizer a ela o que é meu amor É o meu amor É o meu amor É ela